Segura aí, segura aí, peraí Oi, oi Dois de bicicleta? Levaram o celular e estavam armados Estavam armados? Moça, se quer vem mostrar com nós aqui, vamos dar uma volta aí Entra aqui ó, a senhora guarda aqui que a gente já volta aqui, tá bom? Depois vamos levar ela pra mostrar pra nós aí Tá bom? A gente já volta aqui, tá? Meu pai, elas não moram, eu... Cadê a Carol e elas não moram ali? Tá, mas... Espera um pouquinho aqui, tá? Quanto tempo faz, mano? Faz 10 minutos, deixa eu ver se eu não subi daqui Tá Não, não, eles estão de bicicleta e tem dois Não tá ligado nessa bicicleta, eles são azul Azul, azul marinho Correta o quê? Então, eu tava subindo a rua lá, eu não sei pra onde Mas provavelmente é pra cá, eles falam pra cá Gente, eu tava ali, minha mãe não tá O que ele levou de você? Ele levou o celular O que ele levou o celular? O que ele levou o celular? O que ele levou? Ele levou o celular Mostrou, era um revólver antigo É um revólver antigo? É um revólver de verdade Tá Música 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 Música